Não chores pequena, para o teu problema tenho a solução Quem ama padece e nunca esquece a ingratidão Igual ao teu caso, eu conto ao acaso uma legião Acreditaram em amor e bem cedo encontraram a desilusão Teus lábios vermelhos, teus olhos tão lindos dão motivação Para que qualquer homem se torne inspirado e declare paixão Depende de ti e unicamente do teu proceder Para seres felizes a solução do problema é aprender a viver Teus lábios vermelhos, teus olhos tão lindos dão motivação Para que qualquer homem se torne inspirado e declare paixão Depende de ti e unicamente do teu proceder Para seres felizes a solução do problema é aprender a viver Não chores pequena, para o teu problema tenho a solução Quem ama padece e nunca esquece a ingratidão E qual ao teu caso, eu conto ao acaso uma legião Acreditaram em amor e bem cedo encontraram a desilusão Então, eu vou falar do meu caso, eu vou falar do meu caso Obrigado.